E aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui ó, de uma maneira bem diferente né cara, do normal, tô mostrando aqui um pouco do meu ambiente de trabalho, essa daqui é a minha mesa onde eu faço os meus vídeos unboxing, review com vocês que são inscritos aqui no canal, acompanha cara, se você não é inscrito já se inscreve aí, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa nos comentários aqui o que você quiser pra dar engajamento no vídeo, beleza? E hoje cara, eu tô mostrando esse ambiente aqui pra vocês pessoal porque hoje eu vou mostrar, olha só, esse aqui é um microfone, um excelente custo-benefício da Fifine modelo K688, beleza? Esse ambiente aqui pessoal, não é o mais indicado, não é o melhor pra você tá gravando, porque é um ambiente fechado né, obviamente, só que não é preparado pro áudio né cara pra ter um bom áudio, por isso que tem essas placas aqui, se eu não me engano é placa acústica é o nome desse, disso aqui que vocês estão vendo né mano? Isso aqui ajuda, só que não resolve tudo eu tô gravando aqui com o meu celular, vocês percebem cara, que fica muito eco aqui então, um microfone vai te ajudar demais, principalmente um microfone direcional que é o caso desse cara aqui, beleza? Se você tem um canal no YouTube, se você quer melhorar o seu áudio se você pretende ter um canal no YouTube, podcast ou pra jogar, pra várias finalidades aí um microfone com excelente custo-benefício, vou tá mostrando pra vocês que não quer gastar uma fortuna em um microfone, tá pessoal? Isso aqui é um excelente custo-benefício, por volta de 300 reais já com os impostos aí mesmo com a alta dos impostos agora, ainda vai sair por mais ou menos 300 reais então, vale a pena demais ainda esse microfone aqui um unboxing, um breve unboxing aqui e mostrar como ele funciona opções que você tem de estar utilizando, USB, cabo XLR, etc e tudo que ele tem a oferecer por um baixo preço, beleza? Então, bora lá vamos logo abrir essa caixa aqui mano, e ver como ele vem aqui embalado, olha só tem aqui o manual de instruções, e aqui tem o microfone vem bem acomodado aqui na caixa, cara, bem protegido, melhor dizendo bom, aqui tá o microfone, já eu mostro mais detalhes aí pra vocês aqui tem um adaptador pra você estar utilizando aí no braço articulado e aqui vem mais um cabo no tipo C, só que com a entrada USB, tá bom? então você pode conectar aí no seu notebook, essa parte que você vai conectar no microfone pra estar utilizando ele no notebook, beleza? eu tenho esse cabo aqui, pessoal, que é um cabo com a entrada aqui, ó, XLR pra estar utilizando aqui nessa entrada do microfone porém, isso aqui não vem incluso no microfone, tá bom? eu comprei separado, tem entrada aqui, ó, no tipo C pra eu poder estar conectando no meu celular e a outra ponta aqui, XLR, pra eu estar conectando no microfone e ver se tem alguma diferença, cara eu já fiz alguns testes, sinceramente, não senti uma diferença assim, absurda mas eu vou deixar aí pra vocês, é, tirar as suas conclusões aí se vocês acham que dá alguma diferença estar utilizando a entrada aqui no tipo C ou então essa entrada aqui, XLR, beleza? olha só, aqui tem alguns controladores de volume esse aqui é o controlador do volume do microfone esse aqui é o controlador de volume do fone de ouvido, beleza? aqui tem a entrada desse fone de ouvido você pode estar conectando aqui o cabinho P2 e é isso, pessoal, cara, não tem nenhuma dificuldade em estar utilizando o microfone obviamente você pode fazer algum tratamento posteriormente só que se você quer gravar de maneira mais simples conecta aqui, ó, o cabo tipo C conecta aí no seu notebook, faz as suas gravações eu utilizo o aplicativo OBS pra estar gravando olha só, pessoal, tem também essa espuma aqui, ó pra melhorar o áudio, né, cara? esse microfone aqui, como ele é um microfone direcional então a captação de som é aqui na parte da frente, né? então tem essa espuma aqui pra tirar um pouco mais do ruído, etc, né, cara? e também tem esse anti-choque aqui, pessoal isso aqui é tipo um amortecedor também contra vibrações, tá bom? então, se você tiver alguma vibração na mesa, né? enquanto ele está preso aqui no braço articulado se tiver alguma vibração, isso aí não vai emitir no som, beleza? porque tem aqui, ó, esses elásticos aqui e previne aí de possíveis batidas na mesa, por exemplo alguma vibração, isso vai passar pro som então isso não acontece dessa forma, tá bom? produto de muita qualidade essa parte aqui é em metal, tá, pessoal? material do microfone também em metal cara, qualidade excelente, assim, na parte de construção aqui do produto não tem o que dizer e esse botãozinho aqui, pessoal isso aqui é um mudo, tá bom? você quer deixar mudo rapidamente só dá um toque aqui, é um toche dá um toque, vai ficar mudo dá um toque novamente e ele sai do mudo pra você usar aí tranquilamente de maneira muito fácil, beleza? então é isso, galera eu vou conectar aqui o microfone no meu cabo USB primeiro, tá bom? pra estar mostrando pra vocês a qualidade do som no cabo USB tipo C depois eu vou conectar ele com o cabo XLA pra vocês verem se tem alguma diferença ou não, beleza? galera, já tô aqui, ó com o microfone no braço articulado porém ainda não estou utilizando ele, tá bom? não tem nada conectado aqui atrás tô utilizando ainda a saída de áudio aqui o microfone do meu celular, beleza? e é o seguinte, cara ia ficar um pouco injusto se eu fizesse o comparativo desse cabo aqui no tipo C, né? entrada USB tipo C com esse cabo aqui, ó que ele é XLR e a outra ponta é no tipo C porque esse aqui eu vou estar conectando no meu celular tá bom? e esse aqui eu conectaria no meu notebook só que isso dá diferença, tá bom? a parte de cancelamento de ruído quando eu conecto no meu notebook dá uma diferença bem grande então eu vou estar fazendo o seguinte eu vou conectar esse cabo aqui, ó que ele já tem esse adaptador olha só, eu puxo aqui, ó ele transforma em tipo C ou USB, tá bom? então eu posso usar das duas maneiras se você vai comprar esse microfone e vai vir somente com o cabo USB tem adaptadores também, tá bom? pra transformar ele no tipo C e você tá podendo gravar ele direto no seu celular com as duas pontas no tipo C então o teste aqui é o seguinte eu vou estar conectando ele aqui agora no microfone e depois eu vou estar conectando o outro cabo, o XLR pra vocês verem aí, né cara? pra vocês conferirem se vai dar alguma diferença no áudio, beleza? e esse aqui é o áudio desse microfone que é o microfone direcional, pessoal o que significa isso? que ele vai captar os sons que estão à sua frente existe também microfones, por exemplo microfone condensador eu também tenho esse tipo de microfone aqui só que ele capta muito mais barulhos externos, né cara? ou melhor, os barulhos que estão à sua volta o microfone direcional ele tem como propósito captar os sons que estão aqui na frente, tá bom? se você ficar muito longe do microfone ou aqui nas laterais ele já não vai captar esse som tão legal, beleza? e eu coloquei esse fone aqui, cara porque é o seguinte como ele tem a entrada aqui, ó do fone de ouvido você pode estar conectando também o cabo P2 e você está acompanhando aí em tempo real enquanto você está gravando o áudio da sua gravação então se tiver barulhos externos se tiver, sei lá qualquer tipo de ruído você vai perceber isso em tempo real utilizando o seu fone de ouvido no microfone K688, beleza? e agora eu vou tirar esse cabo aqui no tipo C e vou estar conectando o cabo XLR para vocês conferirem aí se tem alguma diferença se vai ter uma melhora ou uma queda tá bom? então vou fazer a troca aqui já volto para falar com vocês e esse aqui é o áudio do microfone K688 utilizando esse cabo esse adaptador XLR eu sinceramente a princípio não senti tanta diferença assim tá pessoal? deixa aqui nos comentários se você sentiu alguma diferença se utilizando o cabo tipo C ou o cabo XLR qual que vocês acharam melhor ou pior beleza? galera é um ótimo custo-benefício o microfone com uma qualidade incrível pelo preço tá bom? você pode ter o microfone aí na faixa de 300 reais com uma excelente qualidade com o áudio que eu não estou fazendo nenhum tratamento agora esse áudio aqui simplesmente conectei no meu celular só que você pode estar utilizando ele numa mesa de som utilizando o cabo XLR de uma maneira melhor do que eu estou utilizando aqui né cara com esse adaptador para o celular e ter algo aí muito próximo do profissional pagando muito pouco tá pessoal? então o link dele está na descrição o link também desse braço articulado outros equipamentos que eu utilizo aqui quando vou gravar eu vou deixar aqui na descrição inclusive desse fone bluetooth aqui também né cara? é um fone de ouvido que eu posso estar utilizando aqui com esse cabo P2 mas também é um fone bluetooth muito barato e com a qualidade muito legal também tá pessoal? então o que eu trago aqui para vocês produtos de qualidade com excelente custo-benefício tá pessoal? vocês não precisam de muito para fazer um bom trabalho façam o melhor trabalho que vocês puderem com o que tiver disponível no momento beleza? então é isso aí muito obrigado se você assistiu até aqui curte o vídeo dá aquela moral aí cara curte o vídeo se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixe aqui nos comentários o que for da sua vontade para ajudar no engajamento beleza? o vídeo de hoje foi esse valeu, falou e até o próximo vídeo